Tá de férias? Então confira 7 opções de passeios culturais para você curtir o mês de julho aqui no centro de Goiânia. A Gibiteca Jorge Braga traz as férias literárias, desenvolvidas pelas bibliotecárias e pedagogas da unidade e oferece contação de histórias, brincadeiras interativas e até uma baladinha literária. E vamos falar de museus! O Museu da Imagem e Som tem a exposição Mulher, Identidade e Resistência. E você, já conhece a história de um dos fundadores da nossa capital? O Museu Pedro Ludovico apresenta um acervo diversificado sobre a vida familiar e política do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira. Que tal uma visita guiada para conhecer cada detalhe dessa história? Gosta de arte? No Centro Cultural Octomarx, temos a exposição coletiva Abrir Horizontes, disponível até 5 de agosto. Já na Vila Cultural Cora Coralina, nós temos 4 opções de exposições. Vestígios de Leandro de Araújo Moura, perfis originários Retratos a Lápis de um Brasil Ancestral de José de Alecrim e Afrofrutar, Caminho Ancestral de Aicicarita, que fica até o dia 23 de julho. Já a amostra entre o dito e o não dito de Paulo Cerrado, segue até dia 28 de julho. Agora, se você é do tipo que gosta de uma música boa, oficinas artísticas e teatro, seu rolê é no Viva Sererê. O Viva Sererê é um evento multicultural durante todo o mês de julho, que tem shows, teatro, oficinas, dança e cinema. Toda essa programação pode ser conferida pelo nosso site www.cultura.gov.br ou através das nossas redes sociais. E o melhor, é tudo 0800! Então aproveite, monte seu roteiro e vem curtir com a gente! E aí E aí E aí E aí E aí